Pô, nós estamos esperando sempre sem mentira, mestre. Há 40 minutos aí. É? Todo dia falou, né? Um tempão. Teve um que aceitou, aí logo depois sumiu. Ah. Aí agora foi o senhor que aceitou. Estava lá pra estrada, né? Mas com a nossa é difícil. Aquele que só é oito a rádio de vocês, né? De tanto pedido, né? Não sei o que foi, não. Tem pré-fogo. Foi o quê? Fui embora. Pra saco. Aí fui embora. Estou voltando embora. Mas e... Tá sujo. Eu não gosto de entrar sujo direito. Agora não é que eu vou lavar a carro já hoje. É, é verdade. Eu não gosto de levar em carro sujo. Mas eu achei o barato que foi antes. Eu vou pensar que era mais, vocês eram uns 30, 50. Não. Ao todo, ao todo na cidade é. Nosso aplicativo tudo é significado a mais do que isso aí. Eu sei. Mas o nosso aplicativo é só oito. Oito é lá o carro, só. Ah. É a minha vida. Você não comprou a rua não, meu amigo? Comprou que ele é de Brasília. Graças a algum figurão, pensando que ele é de tanta rua. Será que ela paga o direito de três impostos? Deve pagar, né? Deve pagar, né? É. Olha, já vou ter chamado, né? É. Não se espera. Não se espera. Não se espera não. É. Você aceitou a corrida? Ajeitei. Antes de terminar já... Quando eu terminar já cai pra outra. E eu tô chegando também aqui. O internos foi, tá logo ali. E aí E aí Eu vou far lá vender mesmo. Essa é a época da chuva, não é normal essa chuva? Aqui é não, é a época da chuva E esse aqui, com certeza, é mais um flat, né? É, com certeza Botar na mão desses corretores enganadores Rapaz, o que tem aqui é esse, pô Desonesto Desonesto O cara pilantra enganou a gente que tinha fogão, que tinha geladeira É um quarto de hotel, essa porra, bem pequenininha É um quarto, rapaz Dizendo que era um flat com sala, com tudo É assim mesmo, esse porra é malandro Malandro? É malandro